Fala meu amigo, tudo bem com você? Eu sou o Júnior e o prazer é enorme estar aqui. Se você ainda não me conhece, então saiba que eu sou músico e historiador, além de ser um grande fã da boa música ao redor do mundo. E hoje a gente tá aqui com a maravilhosa Pelagueia. E nesse vídeo ela está acompanhada por Alexander Volkodov. Acho que é assim que fala, né? E se eu não tô enganado, o nome da música é Arcade. Então vamos ver se é bom, ainda não sei, mas eu sei de uma coisa. Pelagueia eu já conheço, a voz dela é maravilhosa. Agora vamos ver a do Alexander. Então pegue uma bebidinha gelada aí, senta num lugar bem gostosinho, compartilhe esse vídeo com os seus amigos e vem reagir comigo! A broken heart is all that's left, And I'm still fixing all the cracks I lost a couple of pieces when I carried it, carried it, carried it home I'm afraid of all I am My mind feels like a foreign land The silence running inside my head Please carry me, carry me, carry me home Eu notei aí que o Alexander Volkodov tem uma voz bem grave. Ao que me parece, ele é um barito. Mas como ele tá fazendo um dueto com a Pelagueia, eu sei que a Pelagueia é um já, é uma soprano que consegue atingir notas mais altas, eu quero ver como que eles vão casar essa voz aí. Tem tudo pra ficar lindo, né? É uma música que eu percebi que tem uma melodia muito bem trabalhada, bonita também. Vamos ver, né? Aí como que vai desenrolar a música. Olha que legal, cara. A Pelagueia tava cantando no tom na hora que ele entrou, ela mudou totalmente a afinação dela pra entrar, né? Pra fazer, compor a harmonia vocal. Cara, fazer isso assim de uma hora pra outra é trabalho monstruoso, cara. É dificílimo de fazer. Isso só prova, né? O talento que a Pelagueia tem. É uma cantora espetacular de verdade, cara. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Can't read that, can't read that, can't read that, can't read it on Oh, 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 oh All I know, all I know Loving you is a losing game Oh, 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 oh All I know, all I know Loving you is a losing game Ele atingiu uma nota mais alta, mas você vê que é do falsete, né, não é a voz dele, né, ele tá alterando aí a saída de ar na garganta pra alcançar essa nota mais aguda. E a Pelagué, por sua vez, tá fazendo no alcance, na parte do alcance mais grave dela também, né, eles dão umas invertidas aí que fica lindo, né. E uma coisa que eu adoro na voz da Pelagué, cara, é esse vibrato levemente anasalado que ela faz, é uma característica que eu só vejo nela, é lindo isso. Fica muito bonito, né, dá uma assinatura dela, só dela pra música. I don't need your games, game over Oh, oh, oh 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 Oh, all I know, all I know Lovin' you is a losing game Esse finalzinho com essa escala Que ela fez aí Já batendo no melisma ali Sensacional, hein, cara A Pelagué canta pra caramba Não é possível, eu não entendo Como é que alguém consegue juntar Tanto talento de uma pessoa só Sensacional, hein Gostei pra caramba Mas agora eu quero saber a sua opinião Aí, meu amigo, então escreve aí pra mim Nos comentários, hein É isso, eu espero que você tenha gostado Tanto quanto eu gostei Eu volto com muito mais músicas E essa semana ainda vai ter novidade Aqui do canal que você não espera Por essa aqui, você não vai esperar E aguardo, domingão Tá vendo um negócio novo bacana aí, ó Vamos lá, hein Te vejo no próximo vídeo e muito obrigado Por ter ficado comigo até o final Fui!